Fala galera, bom dia, beleza? Começando mais um vídeo aí no canal, pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Meloni e eu posto aí sempre minhas aventuras com o Jeep e agora recentemente vou começar a postar um pouco aí sobre a casa também mas hoje a gente vai falar do diferencial que quebrou, o bloqueio que quebrou e enquanto eu falo com vocês, vou pegar o carro e vou indo até a oficina lá do meu amigo Gardenal pra gente ver o que a gente vai fazer, aí durante o caminho aí a gente vai conversando, beleza? Acompanha aí, valeu! Fala galera, então enquanto eu tô indo lá pra oficina no Gardenal, vou falando com vocês você viu aí onde quebrou o bloqueio, né? Vou colocar um videozinho aí pra você ver, ó então galera, vou falar com vocês, né? O que que eu optei por fazer? eu quero fazer um... quero fazer uma coisa lá que vai servir de base de teste pra outras pessoas que tem essa mesma dúvida que eu seria muito fácil eu tirar esse bloqueio ir lá na loja e comprar um bloqueio zero quilômetro pagar lá 4, 5 mil reais no bloqueio colocar lá e usar que é uma coisa certeira, eu sei que vai dar certo porém nem todo mundo tem condição de comprar um bloqueio desse a situação que eu tô agora também não é favorecido pra poder pôr um bloqueio desse que vocês viram no último vídeo aí que eu acabei de mudar de casa, né? e... então o que eu vou fazer? Eu quero fazer um bloqueio soldado na traseira, na dianteira do meu jipe já é soldado e agora eu quero soldar a traseira também e quero passar pra vocês essa experiência de como é andar com a traseira soldada, é bom ou não é? se não for bom, se eu sentir que ficou ruim, eu não vou gastar nada pra fazer isso, eu tiro fora e mais pra frente eu coloco um bloqueio selecionável, que seja um bloqueio a cabo, um bloqueio elétrico ou até mesmo um automático de outra marca que já vem com a caixa satélite inteira sem falar marcas aqui, mas vocês já devem imaginar e esse aqui você troca só um miolinho dentro, tem uns bloqueios que vem a caixa inteira, né? aí você prende a coroa nele e é automático também mas é tudo custo, é... o preço mais elevado teoricamente funciona do mesmo jeito então qual que é o objetivo do meu jipe, né? eu penso no meu jipe pra brincar nas pistas de... os campeonatinhos de extreme que tem não que não dê pra fazer trilha e tal, mas se esse jipe fosse voltado pra trilha talvez eu não estaria soldando, aí eu deixaria pra pôr um bloqueio selecionável justamente pra poder andar melhor no deslocamento só que... como não é o objetivo do meu jipe eu acredito que o bloqueio soldado na traseira vai ser a melhor opção aí no momento e é isso que eu quero fazer e mostrar pra vocês qual é a minha... a minha opinião sobre isso então estamos chegando ali na oficina do Gardenal vamos meter sorte em tudo e depois eu falo pra vocês o que eu estou achando, beleza? fala aí galera, acabei de chegar aqui no Gardenal Off-Road ele já está preparando as coisas ali pra soldar o bloqueio ele vai mostrar pra vocês aqui o que foi o BO o que a gente vai fazer agora fala galera, bom dia Gardenal Off-Road hoje a gente vai estar substituindo esse bloqueio aqui, ó como vocês podem ver, é um bloqueio automático, né? que teve a quebra por excesso de potência do motor, tá? esses bloqueios são muito bons, não vou julgar a peça mas como tem um motor super dimensionado, motor potente ele não suportou a carga, né? então, como o cliente não está no momento aí de crise, né? momento sem condições aí a gente vai fazer a substituição utilizando as planetárias originais, né? e fazendo uma solda fazendo um bloqueio 100% travado, né? é uma opção econômica porém, ele fica um pouquinho ruim de trânsito em ruas deslocamento e tudo mais mas na trilha vai funcionar tão bem quanto esse tão bem quanto um outro bloqueio selecionável vamos lá? nossa, guarda, é o meu amigo galera, o importante aqui, ó são quatro pontos de um lado e quatro pontos do outro lado o importante é você soldar bem, tá? os quatro pontos fazendo com a operagem da máquina bem alta pra penetrar bem no metal e travar as engrenagens pra não ter perigo dessa solda romper vamos pro outro lado? pronto galera soldado todos os dois lados aqui uma dica importante, tá? é... deixa esfriar naturalmente não joga água jamais você solda um metal e você resfria ele drasticamente, né? você tem metais duros ganham mais tempera e quebram metais moles a solda vai trincar depois bem na onde você soldou então a dica importante deixa esfriar aí você monta e vai ser feliz aí galera agora é só esperar esfriar aí que vocês viram aí montar a coroa bater o isolamento e bora montar no jipe lá acompanha aí já acabei de chegar em casa já montei o diferencial agora já tá no lugar vou mostrar pra vocês um presentinho aqui que eu ganhei aí ó diferencial montado soldax agora o presentinho tá aqui ó como rasgou minha tampa ó lá agora vai ter uma tampa de caveira mas antes eu vou personalizar ela eu vou pintar de preto e pintar os olhinhos de vermelho vamos ver se vai ficar da hora acompanha aí agora eu vou lavar aqui com LM daqui a pouco vou meter um um spray aí pegar as duas mãos aqui fica mais fácil mas lavar ele aqui que é um alumínio né ficou top hein até dó de pintar deixar ela secar agora e mandar um sprayzão aí pra nós ver como é que vai ficar dá uma sujada primeiro depois vem com a segunda mão cobrindo esses portos dela ó Aí galera Acabei de pintar a carneirona preta Agora Vou ver se vai dar certo Peguei um esmalte Pintar o olho de vermelho Ver se vai aparecer no preto E não vai aparecer não Tinha que ser um vermelhão bem Cheguei Fiz um olho aqui Se ficar muito clarinho Depois vai tentar mandar um spray por cima Vermelhão mesmo mais forte Aí vamos ver como é que vai ficar A hora que secar Fala galera Deixei secar aqui bem o olhinho dele Porque eu pintei de esmalte Já ficou bem grosso Já está até de noite agora E não ficou tão claro Quanto eu imaginava Não sei se eu retiro Passa um thinner no olho E pinto de novo de vermelho Acho que eu vou acabar montando assim mesmo Bom Esse vídeo fica por aqui O próximo vídeo agora Já vai estar no lugar montado E nós vamos sair Para dar um rolê Para testar aí O diferencial O soldado Então acompanha aí Marcos Amir Compartilha Dá aquele like Para fortalecer o canal E tamo junto Até a próxima Marcos Amir